Dono do melhor ataque, da melhor defesa, invicto na primeira fase com três vitórias em três jogos, o Corinthians foi surpreendido pela boa equipe do Cruzeiro. De pênalti, o atacante Guilherme abriu o placar para o time mineiro. Em uma bela jogada, o lateral esquerdo Anderson ampliou, Cruzeiro 2 a 0. Aí começou a reação corintiana, o lateral esquerdo Everton marcou o primeiro. E de cabeça, o artilheiro Alisson empatou a partida em 2 a 2. Foi o sexto gol de Alisson na competição, ele que é um dos artilheiros da Copa São Paulo. Ainda no primeiro tempo, de novo, o habilidoso lateral Anderson recolocou o Cruzeiro na frente ao fazer 3 a 2. Na segunda etapa, a equipe mineira passou a administrar a vantagem obtida no primeiro tempo. O Corinthians foi para o ataque, criou várias chances, mas não conseguiu o empate. Com a vitória por 3 a 2, o Cruzeiro eliminou o Corinthians, um dos favoritos ao título. E agora se prepara para enfrentar o Montenegro da Bahia, que eliminou o Juventude Caxias. A gente tem que valorizar muito a questão do trabalho de equipe, né? Foi um trabalho muito bacana, eles se esforçaram muito, são atletas de muita qualidade técnica. A gente tem a expectativa desses atletas conseguirem alcançar a equipe profissional. Nosso time estava muito unido, batalhamos desde o começo do jogo, lutamos, lutamos até o final e conseguimos a classificação aí, vamos para a próxima fase aí, se Deus quiser, conseguir esse título aí tão esperado.